Boa! Aqui é o Mic, trazendo aqui mais um vídeo de H1Z1 Tentando sobreviver aqui nesse mundo devastado pelo apocalipse zumbi Saiu umas atualizações, tem aliás, tem saído atualizações toda semana Os produtores estão trabalhando mesmo E teve aí essa atualização feita hoje Que traz um novo motor de iluminação Eu não sei bem se foi um novo motor de iluminação Ou se eles só fizeram uma implementação Mas, fato é que o jogo está com uma iluminação diferenciada Ficou bem interessante, assim Ficou mais claro, um pouco de sol, assim Ai mano, zumbi chato E preciso colocar aqui uma bandagenzinha Essa minha faca aqui, esse meu facão está meio zoado Então, o jogo está com uma iluminação nova Pelo que diz lá, os produtores, até mais realista Está interessante, assim, eu não sei se é por estar meio solcipondo, né Está meio esquisito, assim, mas... Sei lá A gente tem que ir testando mesmo A atualização teve bastante coisa Agora você pode também notificar os controles O teclado e mouse Antes era tudo travado, não tinha opção Então, teve bastante melhoria de bugs A atualização é bem grandinha Tem mais de 400 megas na Steam E bem interessante, assim Ver como está evoluindo o jogo E também, né A novidade já meio antiga Que o jogo não é mais da Sony A desenvolvedora foi vendida Para uma empresa lá De... Uma empresa aqui que... Essas empresas que saem comprando um monte de outras empresas E viram uma mega corporação fodona e bilionária E comprou a empresa aí Que era a Sony Online Entertainment Acho que é isso, né A ordem, né Não tenho certeza E agora o jogo Tá Meio que independente da Sony O negócio agora é Por fora Eu não sei se isso vai ser bom ou ruim para o jogo Mas que A empresa que comprou A desenvolvedora Vai investir Isso é certo E o jogo não parou de atualizar Tá cada vez mais evoluindo Isso é bom sinal Tem muita flecha Droga Já me deu Ah, na cara Essas flechas voadoras é bizarro Tem uma nova É legal que dá umas porradas no corpo do zumbi Porque às vezes ele dropa alguma coisa, ó Um pedaço de tecido E às vezes também ele solta loot Então tem que ficar esperto E se você matar um zumbi não sai correndo Muitas vezes o pessoal foge do zumbi também Se você tiver armado, mano Manda bala Esse sangramento Esse sangramento Eu já acho meio bizarro Eu achava muito bizarro No DayZ É que você fica tipo jorrando sangue, né Aqui também tem isso Eu acho muito nada a ver, sei lá Eu acho que seria mais legal A roupa ficar, né Avermelhada Vai ser mais realista Não você ficar tipo Porém você tá tendo uma hemorragia Arrancar do seu braço Bom Preciso achar alguma arma de fogo O loot melhorou bastante Você não passa mais aquela Aquele perrengue Aquela necessidade tanto Você consegue achar itens agora dentro dos armários Então vale a pena Explorar bastante Eita Como é que é isso? Como é que é isso? Vale mais a pena voltar Vamos dar uma olhada o que tem aqui nessa Esses canteiros de obra aqui Sempre tem uma coisa interessante Eita É o cervo lá? Não Só que o boné agora Que é um lugar interessante pra se explorar Mas parece que tem umas paradas químicas aqui Não sei se isso é nocivo Tô perdendo estamina Então tá bom Acho que tem uns responsáveis pelo apocalipse Cheio de bicho sei lá, umas parada biológica parada aqui tem uma barraca aqui dentro não tem nada acho que é só para dar emoção não tem nada aqui dentro quietinho é certo eita, sumiu uma coisa que eu reparei é que estão cuidando muito bem do som do jogo onde você caminha você entra nos locais você vê a diferença do som você está no ambiente externo no ambiente interno você vê o som se abafar eu achei muito, muito legal isso e a saga aqui de sobrevivência vai continuar não só com o H1Z1 The Long Dark teve também uma atualização recente e eu vou trazer também aí vídeo o The Forest também teve uma atualização então vai estar aí no canal também vixi apesar da quantidade não ser grande de zumbis sempre tem algum por perto isso é legal tá bem difícil também de achar veículos aqui você até acha mas precisa das peças para fazer funcionar bom eu vou seguir para uma cidade mais próxima e no próximo vídeo de H1Z1 vocês vão ver o que acontece aí essa saga de tentando sobreviver eu já estou me aproximando aqui de uma vila em vamos ver o que vai acontecer com o meu personagem aqui bom gostou do vídeo deixe seu like se inscreve no canal para ficar por dentro das novidades sempre trazendo aí os jogos as suas atualizações melhorias ou pioras né dependendo vai encontrar aqui uma nova região é isso forte abraço tchau tchau infelizmente depois desse vídeo o personagem foi perseguido e atacado por um urso faminto em meio a floresta e morreu e aí